Música Alô gente, boa tarde, estamos começando o programa Conexão RN na tela do povo Potiguar Hoje aqui na cidade de Campina Grande, no estado vizinho da Paraíba Vamos mostrar um pouquinho agora da Vila do Artesão É o São João de Campina Grande, no estado da Paraíba E você vai conhecer agora o que é essa Vila do Artesão Uma mistura de artesanato, São João, forró e a participação do povo no maior São João do mundo Em Campina Grande, é aqui o nosso programa, vai mostrar tudo Vamos conferir lá então Música Música Eu tenho um segredo, menino, já que estou voltando Quando eu tinha passando, eu fazia esse jeito E na madrugada eu arregue-la Mas quando eu estava no inferno, eu estava no lugar Eu deixei o espaço, trilha no céu, ela está difícil mudar Eu me lembro da palavra do que um dia falei pra alguém Pelo estado minha, não tem que jogar com ninguém Eu estou no meu lado, que todo mundo foi no meu lado E se a gente vai ter que ir se rirando, sem evitar Vaiá, vaiá 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 Eu tenho queda do menino, minha cara curta do peito Nós vamos no nosso programa, já que não tem o olho, eu estou no corró Olha só a peça, vem pra cá, mostra aqui Máxu, sim senhor Eita palpeira, que princesa já arrancou Eita paraíba, mulher, machu, sim senhor Eita palpeira, meu pau, dó que não quebrou Hoje eu mando uma garrafa, sim senhor Olha só o furanelo Paraíba, masculina, mulher, machu, sim senhor 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 Olha só pra cá, vou mostrar pra cá O pessoal dançando aqui Olha só, muita gente dançando O pessoal dançando legal Fazendo uma festa pra você O pessoal João de Campinha Grande Vindo do chá da Paraíba Você pode mostrar pra cá, olha só Quanta gente boa dançando Bateu o papo com os casais Vem pra cá Vem cá Família de onde? Sérgio de onde? Daquilo de Campinha mesmo Campinha Grande Como é o seu nome? Da filho O que é o que é o São João de Campinha Grande pra você? Muito bem Como é? Passa de todos os anos? Todos os anos Passa de pai pra filho? Como é que é? Geração em geração Geração pra geração É Mesmo com essa falta d'água Com a falta de chuva Mas o São João é sempre interessante É pra se contrair um pouco, né? E você veio com quem? Quem tá com você aqui? Veio com a mulher, com os filhos? A mulher, filha Família Filha Família Cunhado Irmão Todos aqui mesmo Obrigado Abração Sucesso Obrigado também Pessoal Que vão brincar o São João Da filha Grande Paraíba Vem pra cá Pessoal dançando Fazendo a festa pra você Beber o leão Beber a flora Faça o João do Mundo Pra você Na Vila do Artesão Vamos circular Vamos circular Muita coisa legal pra mostrar Olha só O chalé 66 E a gente vai conversar aqui Com essa menina aqui Muito simpática Que vai falar um pouquinho Desse artesanato Tudo bem com você? Tudo bom Como é seu nome? Maria Rita Maria Rita Maria Muita coisa bacana aqui E por quantos anos participa? Não, eu sou a esposa, né? A esposa do artesão É E ele há muitos anos Vem participando? Mais de 20 anos Mais de 20 anos? Você mora há quanto tempo com ele? Eu sou casada há 30 anos Já antes de ele ser artesão? É Então você acompanhou a história Do que diz isso aqui Do São João Do artesão? É Então vamos lá O que é isso aqui? Isso aqui é o que? Vem pra cá, Josué É o boi, né? É o chamado boi Do carnaval, né? Ah, é o boi do carnaval Olha só É o boi Aquele boi bumbá Como é que é? É o boi bumbá Como diz você É, olha só Esse é o boi do carnaval Beleza Quanto chega a custar Um boi desse do carnaval aqui? Ele tá na faixa de uns 300 300 reais Muitos detalhes ele tem Como é que é fabricado É couro Tem muita coisa, né? Tem, tem É muito trabalhoso É um trabalho bem intenso Demora muito? Demora Mas é um boi manso É um boi brabo É manso É manso É um boi manso Vamos mostrar mais alguma coisa aqui Olha, tem a fogueirinha Que material é esse aqui? Eu acho que é papelão 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 Olha que coisa linda, né? Isso aqui é um Um santinho O santinho O santuário O santuário Santuáriozinho Mas tem outro oratório, né? É, um oratório Um oratório Olha só Esse oratório todo confeccionado pelo seu esposo Sérgio Nascimento Sérgio Nascimento Que mora onde aqui em Capim da Grande? Bodó Congó Bodó Congó? É Olha, o Sérgio Nascimento é artesão Ele mora no bairro do Bodó Congó E ele que fabrica Olha só quanta coisa legal Olha que coisa linda São pequenos oratórios Um oratório desse custa quanto? 40 reais 40 reais Muito bem Todo esse material O seu esposo que faz? É ele que faz Agora a maioria é reciclável É Ele tira muita coisa que vai Que era pra estar no lixo Exatamente Ele faz o lixo um luxo Exatamente Muito bem Ele faz o lixo um luxo Olha só Muita coisa que é reciclável, né? Ele faz o lixo um luxo realmente É o que a Maria Rita falou E também, olha só A estandarte Né? São vários santos A sessão pra todo gosto, né? É, pra quem quiser Pra quem quiser É Legal, obrigado Maria Rita Sucesso pra você Tá bom? Obrigada São João 2015 Campina Grande Da Vila do Artesão Aqui em Campina Grande Para o programa Conexão Riene Na TV União Intervalo Voltaremos daqui a pouco Com muito mais pra você Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero Um sabor irresistível Rádio Com falando Alguém já escuta? Locação Instalação e manutenção De equipamentos De rádio comunicação Sinalizadores de giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção De rádio comunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio Com atua No Rio Grande do Norte? Bem Boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está há 7 anos No mercado Ok? No segmento De rádio comunicação E também a parte De sirene e giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também Do marketing E assim Muitas parcerias Com o pessoal De 4x4 De Até dentro Do rádio amadorismo Também E fazendo com que Essa Divulgar essa marca Rádio Com Neste momento Aqui com o Super 14 Silva da TV União Registrando A entrega Do caminhão De prêmios Da promoção Olha o bichão aí Promoção Presentão de mãe Com a Solange Obrigada Não tem quem ganhado nada Aquele tom Foi na casa velha Maragosa Com o colchão Com o colchão E tá aí O caminhão De prêmios Olha o bichão aí Olha o bichão aí Olha o bichão aí Só pode vir Cadê os podes Pipoca os podes Vai parceiro Vem pra cá Grande parceiro É o grande gerente Da nossa casa bela Daqui a pouco Dona Solange Que tá ali Ela chega Tá com a boca Cheidada Vai ganhar um caminhão De prêmios E você meu amigo Que está me assistindo Agora Preste atenção A sua vez Tá chegando também É só comprar Na casa bela E Maragosa Porque parceiro Tem preço Tem promoção E tem preço Tá bom É verdade Tem preço Promoção Prazo Casa bela E Maragosa Realmente é uma alegria Imensa pra gente Saber que nosso Cliente Solange Fez a compra Nosso lucro Maragosa Na casa bela Então é uma Inmissima satisfação Vim aqui deixar Pessoalmente Me ouvindo com vocês Aqui na Cabo Dona Solange Esse é o garoto Parceiro Você que tá me assistindo Agora Vamos entrar Vamos entrar Vamos olhar Vamos dar uma olhadinha Que louca Vamos dar uma olhadinha Aqui no caminhão Onde é que ele é Segura o sol Vai pra lá Vai pra lá São Pimota aqui Olha que coisa bonita Tem geladeira Tem gelada Tem gelada Tem gelada Tem ar Tem vidro Nossa É muito preto É muito preto Atenção Vamos chegando Vamos aqui pra Dona Solange Vamos aqui pra Dona Solange Aguenta aí um pouquinho Vamos aqui pra Dona Solange É a criadora Bom dia Dona Solange Bom dia Como é que tá aqui? Eu também Graças a Deus Essa história De nunca ter ganhado nada De sorte É verdade? É verdade E quando a senhora Comprou na promoção Da Casa Bela Nessa promoção Presentão de Mana Você esperava que ia ganhar Um caminhão de prêmios Assim na sua casa? Não De jeito nenhum A senhora Com toda essa mobília Vai trocar tudo O que vai fazer? Não sei Vamos conferir então? Vamos lá Galera Vamos descarregar esse caminhão Vamos descarregar Essa caminhão Eu sou vizinha Essa aqui é Casa Bela E Mara Mansa Chegando aqui no seu bairro Olha o ex-jobo Olha o ex-jobo E aí Muito bem Com a promoção Pode A promoção Tá vendo a gente Entrega logo Olha aí Olha aí Olha o super Micromunda ZFG Muito bem Tá chegando o chamar E aí Chega do palco E aí Ficou gelado Deixa muito mal Eu tô feliz Vai aí Atenção vizinhança Agora o tumultor de prêmio TVT Liquidificador Nossa senhora A porradeira Tem medo E aí Tá chante hein Tem uma Já dava Já dava Bateu E essa Saque uma Panasonic Pense numa TV Show Que você acessa a internet Coloca o cartão Vê as fotos Show Olha aí 32 polegadas Show de bola HDMI A senhora agora vai ter um A super televisão Trai mais Trai mais Não precisa ficar Vou não Tá só começando Ali Fulgão A senhora Como é Tá vivo já Não Já tá precisando De um 200 anos De um De um De um De um Pronto Fulgão Fulgão Agora E aí Oi Promoção Aê Abram-se as portas Da esperança Vê aí E agora Lavadora E essa peça aqui A mesa de zero Você é Com a Solane Deu Agora Você vai Com a Solane Vamos mais Tem mais prêmios Não acaba Não É só chegando Gerente Parcelo Chegando Aqui Ela feliz Isso aqui é o que? 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 E aí Tá feliz Também Vamos lá Mareman Mais prêmio Vamos descarrega Esse caminhãozão A Rocha Vamos descarrega Esse caminhãozão Com imagens da TV União Com suporte técnico de Cartuso Silva Malviva Aqui Barra Nova Por trás da Mulher Fazendo a entrega Desse super caminhão De prêmios Da promoção Promoção Do amor de mãe Promoção Presentão de mãe Casabella e Mariana Mais um prêmio Geladeira E aí? Nossa Não A minha tá boa Tá boa Mas aí Essa vai pra cá Tu não vai dar de roupinha Não é verdade? Não é assim? É Cadê o Maridão? Tá no Maridão A Maridão A Maridão A Maridão A Maridão A Daís A Daís Vem pra cá Geladeira A Maridão Vem pra cá Passa aqui Com o prêmio Nesse momento Uma mesa Aí a galera Vai botar Com direitinho Lá a partir daqui Eu vou Vai dizer A base da mesa A base da mesa Traga mais A base de garantia Show de bola Caruso Silva Legal demais Aproveita Pra chamar a atenção Do pessoal daqui O programa De Caruso Silva Essa matéria vai sair Não é Caruso No Conexão Sábado no dia Sábado no dia O programa Conexão FN Conexão FN É o programa De maior audiência Em Caipó Do meu amigo Caruso Silva Você que está Acompanhando Pela TV Que agora está Com um sinal Muito melhor Vai acompanhar Essa super entrega Com suporte técnico Em matéria Do Super Caruso Silva Chegando nesse momento Aqui O colchão Olha o que O som aqui Pio do céu Basta, basta Até uma camona Volta Que bom Abre com essa camona Volta A premiação 1200 Que na casa Pé Maridão Se entregando Esse Guada-roupa Eu Passa No guarda-roupa O bichão É o que A gente tem O oi montado De cozinha O armário De cozinha Novo Vim Para a zona Sol Ver Coisa Bonita Esse gerente É show Facilita a vida Da gente E você Pode ganhar Um caminhão De prêmio Fala sério É show Não é não Casa Bele Mariamância De casa Na gente E aí Tá feliz Muito Muito O que é que a senhora Dizia agora Para a casa Bele Mariamância Para os telespectadores Da TV Ou me amas Eu também queria agradecer ao vendedor Que é Netinho Que vende lá Que é um menino muito bom Foi ele que ele também me deu sorte Que eu saquei a ele Foi ele que me avisou É Pronto Como é que a senhora se sente recebendo Uma mobília desse Um caminhão de prêmios A senhora que nunca tinha ganhado nada E ganha de cara Sua caminhão de prêmios Muito feliz Porque não é Toda vida que a pessoa tem uma sorte dessa De receber tudo isso de prêmio Quanto tempo é cliente na Mariamância? Vixe, faz anos Acho que deve abrir a Mariamância Que eu compro lá Meus parabéns Salva de palmas para ela Galera Vitória Vai, que beleza Todo mundo aplaudindo Quero pegar aqui a nota fiscal A nota fiscal Parceli Quer que você vise agora Para a dona Solange Nesse momento Você entrega toda essa nota fiscal Do caminhão de prêmios É meu gerente Parabéns Parabéns do Solange Está aqui A nota fiscal De toda a mercadoria que a senhora ganhou É um prazer ter a senhora como nosso cliente Então, quem sabe Vira mais prêmios, né? Não é? Junto com a Casabella e Mariamância Foi um prazer entregar realmente Esse caminhão aqui A dona Solange De ver sorriso estampado no rosto dela Para mim não tem preço Toda a família Todo mundo Feliz da vida Porque Dona Solange Ganhou hoje Na promoção Presentando em mãe Casabella e Mariamância Um caminhão de prêmios Você que está nos assistindo Pode ser o próximo Vem pra cá Vem pra Casabella Vem pra Mariamância É de casa É da gente Depois da Vila do Artesão Já estamos de volta agora Com o programa Conexão Rien Depois do rápido intervalo Já estamos aqui No Parque do Povo Onde logo mais à noite Acontece mais um grande São João 2015 Nós iremos mostrar aqui Olha só É... A pirâmide Onde à noite Centenas, milhares de pessoas Elas comparecem aqui No Parque do Povo Em Campina Grande Para realizar o maior São João Do mundo 2015 E aqui é a pirâmide Onde as pessoas dançam forró Onde as pessoas fazem a festa Nesse São João de Campina Grande Vem pra cá Vamos caminhar aqui E mostrar Mostra o pessoal das barracas lá também E aí Essas barracas Ficam lotadas Claro Todo mundo aí Fazendo uma festa à noite Olha só Que bacana Vamos mostrar aqui Continua caminhando E mostrando aqui exatamente A pirâmide Do Parque do Povo Onde se realiza O maior São João do Mundo 2015 E todo mundo ganha com isso, né? Todo mundo ganha com isso Ganha na verdade Aí as pessoas que vêm participar Ganham as pessoas que vêm brincar Aqui o São João Aqui em Campina Grande O cara que vende algodão doce Ele vai ganhar dinheiro com isso também Todo mundo ganha No São João Em Campina Grande Tudo bem, amigo? Tudo bem Como é seu nome? Irã Irã Todo mundo ganha Você vende algodão doce Enquanto todo mundo brinca Você ganha um dinheirinho, né? Com certeza, viu? É 30 dias de festa 30 dias de algodão doce Vende muito? Vende A expectativa é que a gente venda assim Mais ou menos uns 100 algodão doces por dia Dá pra faturar o quê? Dá pra você ganhar o quê No mês aí de São João? 3 mil reais 3? É 3 mil reais Livre? Não Ganhou, né? Ganhou 3 mil reais O lucro É mais ou menos 1.500 1.500 reais Dá pra sair com 1.500 reais no bolso? Com certeza Mas um salário mínimo Quase dois salários, né? É verdade Já dá pra fazer alguma coisa? Com certeza Obrigado Boa sorte pra você Igualmente Tá aí Vende muito de algodão doce Olha só Estamos aqui Na verdade No meio Da pirâmide do maior São João do Mundo E a gente mostra tudo aqui pela TV União Presente aqui Em Campina Grande No estado da Paraíba Forró de Zé Lagoa Começando logo mais à noite No palco Fazendo uma festa pra você Um rápido intervalo Daqui a pouco vou voltar pra você Mostrando a terceira e última parte Do nosso programa Conexão RN Visitando aqui o maior São João do Mundo Na cidade de Campina Grande No estado da Paraíba No Parque do Povo No maior São João do Mundo 2015 O nosso programa Continua circulando Pelo Parque do Povo Começou a chover Caiu uma garoazinha Em meio a essa garoa Encontramos o José Pedro Ele tem 75 anos É mais conhecido Por Baixinho do Pandeiro Tudo bom Baixinho? Prazer em conhecê-lo Tudo bem Baixinho você é um grande profissional E todo ano Solve participar do São João Em Campina Grande Rapaz eu Praticamente eu Não perdi nem o São João Até hoje Daqui quando eu comecei A lançar o Ritmo do Pandeiro Que muita gente Confunde eu com o Jacques Que isso aí é uma bobagem Maior do mundo A pessoa está Confundindo as pessoas Porque se eu aprendo Ou você aprende com as coisas Porque você tem Força E vontade e coragem De fazer o trabalho Que alguém deixou Então você se inspira Em Jacques Ou do Pandeiro É isso? Rapaz Rapaz do Pandeiro Eu me inspiro nele Um pouco Para não dar demonstração Ao pouco Que eu estou pegando Embalagem De quem já se foi Tem muitos por aí Que estão pegando Embalagem com eles Tem muitos que estão Pegando embalagem Diretamente Mas eu não sou desse Eu faço A minha O meu ritmo Diferente Do que Jacques fazia Só que ele Trabalhava Sincopado E eu faço Sincopado Sem precisar De carreira Nem Que ele apareceu Eu faço Na milha Aqui perto Muito bem Vou ainda perguntar Para ele Daqui a pouco Ele já cantou Com o famoso Inclusive Mas é uma outra Pergunta Que eu vou fazer Porque agora Vamos aí Saber Como é que ele Toca esse Pandeiro Parece que ele tem As mãos mágicas Do Pandeiro Aqui de Campina Grande Vamos lá Como é que é isso aí Rapaz A lógica É por aqui Que a gente faz Vamos lá então Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre Produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos Os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero Um sabor irresistível Rádio com falando Alguém na escuta? Locação Instalação e manutenção De equipamentos De radiocomunicação Sinalizadores De giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra Especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção De radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio Com Em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio Com Atua no Rio Grande do Norte? Bem Boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está Há sete anos No mercado Ok No segmento De radiocomunicação E também a parte De sirene e giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No Estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também Do marketing E assim Muitas parcerias Com o pessoal De 4x4 De Até dentro Do rádio amadorismo Também E fazendo com que Essa Divulgar essa marca A Rádio Com Que já é reconhecido A Rádio Com Que já é reconhecido E o pessoal A Rádio Com Que já é reconhecido A Rádio Com A Rádio Com Baixinho do pandeiro, 75 anos de idade. Quantos anos você tinha quando pegou pela primeira vez no pandeiro? 13 anos. 13 anos de idade. Quando eu comecei a minha carreira, eu estava com 13 anos. Quando eu vim perceber que eu já estava tocando forró, eu estava com 21 anos. Sua mãe, os seus pais falaram que você está louco, menino, negócio de mexer com pandeiro. O que é que seus pais falaram? Eles e meu pai, porque meu pai vivia no Rio de Janeiro. Mas a minha mãe conviveu com a gente até, como se diz, faz 10 anos que ela está subiu para outro plano. Mas sempre ela dizia, José, será que você vai aprender? Eu digo, mãe, a gente não nasceu, não aprendido. Pelo jeito, para estudar, eu era um cara doente, não tinha memória para estudar direito. E o que eu estou estudando hoje, o que eu vou estudar hoje é na pele do pandeiro, de lata, de doce, de goiabada. Foi o meu primeiro pandeiro lá na Esfera Sanitario. Já cantou com quais famosos? Rapaz, eu já tocou. Já tocou pandeiro, quer dizer, tem... Acompanhei, as primeiras pessoas que já acompanhei. Por incrível, apareça, a metade está com Deus no espaço. Agora, por exemplo, Diomedes, Chicó, Josinaldo, Pedro Matinho do Oito Baixo. Ainda hoje, me chamaram, ainda toca com esse menino Medeiro lá dos Feliz Caminhado. Já estive com Elba Ramalho. Eu estive com Elba Ramalho, Flávio José, Valdone, Dominguez, toquei quatro vezes, acompanhei ele quatro vezes. E o francês e da França, lá de uma pessoa, não possui reis. Um bocado de jeito por aí, eu estou fazendo a minha origem do pandeiro, que é o meu ritual da minha pessoa. Fazer alguma coisa para mostrar que eu, já que fui embora, mas eu ainda estou em pé na terra. Muito bem, Baixinho do Pandeiro, encerrando o Baixinho do Pandeiro, o nosso programa de ouro, vamos encerrar com o Baixinho do Pandeiro, fazendo o que você mais gosta, que mais chama a atenção. Vai fechar com chave de ouro o nosso programa Conexão RN para hoje. Um grande abraço, até o próximo sábado com mais um Conexão RN, Baixinho do Pandeiro, fecha com chave de ouro com a gente. Vamos lá, Baixinho. A alma gêmea de Jacques. Vamos lá, então. E outras figuras que tem por aí afora, Genevala Seda, Belil de Campina, tem muita gente mostrando o coco de Jacques como fuga de Itaperuá. Vamos embora. A alma gêmea no toco do Jurema, eu vi a alma gêmea no toco do Jurema. A alma gêmea no toco do Jurema. A alma gêmea no toco do Jurema, eu vi a alma gêmea no toco do Jurema. Vou ensinar, porque o timore que ficou a imaginar, será que o nosso amor, Morena, que vai se acabar? A alma gêmea no toco do Jurema. A alma gêmea no toco do Jurema. A alma gêmea, a alma gêmea no toco do Jurema. Tchau, tchau.